Uma aventura vai começar Vamos cantar, brincar e pular Muita alegria e coisas bonitas Que a nossa turma vai ensinar Vamos chamar o amigo Jesus Para brincar juntinho da gente Com ele a vida é mais gostosa E a gente fica bem contente E a gente fica bem mais contente Eu quero ser músico Todos estavam agitados na sala de aula Aquele era um dia especial A professora havia pedido que cada um trouxesse algo Que simbolizasse a profissão Que sonhavam em ter no futuro Bem pessoal, vamos agora começar as nossas apresentações Todos trouxeram o que eu pedi? Correto! Pode ir primeiro Juninho Bem, eu trouxe comigo aqui um estetoscópio O meu sonho é ser um médico Eu quero ser um cardiologista Uau! Cidinha, agora é sua vez Bem, o meu sonho é ser uma arquiteta Por isso eu trouxe a planta de uma casa Ai, eu acho super legal isso Uau! Zed, o próximo? Bem, meu sonho é ser professor de educação física, né? Por isso que eu trouxe essa bola de futebol, é Uau! Muito bom, Zed! Um a um, todos iam falando de seus sonhos de consumo Professores, jogadores, dentistas, escritores Iam surgindo daquela pequena sala de aula No entanto, quando chegou a vez de Aristarco Agora é sua vez, Aristarco Bem, eu trouxe comigo minha flauta e minha batuta, é Eu tenho o sonho de ser músico De ser um regente de uma grande orquestra, é Esse Aristarco é uma piada mesmo Fala sério, Aristarco É, Aristarco, sem brincadeira, cara Ué, é verdade, pessoal Eu quero ser músico, ué Tem algum problema nisso? Toda a sala continuou rindo sem parar Não podiam acreditar que Aristarco Tinha mesmo vontade de se tornar um músico Como poderia ele viver Ter uma família Sustentá-la sendo um músico Era isso que todos pensavam Ao chegar em casa Oi, filho, tudo certinho na aula? Ah, tudo sim, mãe Ué, mas o que aconteceu? Ah, mãe, foi aquela tarefa que a professora pediu, sabe? Sobre profissões, é Quando eu fui lá na frente da sala de aula Pra falhar qual que era o meu sonho Todos ficaram rindo de mim Dizendo que eu estava brincando e tal Como assim, filho? Ah, disseram que ser músico não é profissão E que eu nunca vou conseguir sustentar minha família sendo músico É, isso aí Eu fiquei muito triste Filho, primeiro de tudo Seus amigos não sabem como funciona a vida Não são eles que dizem se você será um bom profissional ou não E segundo Você tem que escolher estudar aquilo que irá te trazer alegria Aquilo que te fará feliz, realizado Se você se sente realizado sendo músico Tudo bem Vá em frente Seja o melhor Ah, mas é isso que eu tenho vontade mesmo, mãe Eu tenho certeza de que você tem potencial, meu filho Você vai conseguir Trabalhe duro, se esforce E acima de tudo Ore a Deus pra que Ele guie sua vida E é isso que eu tenho feito, mãe Os dias se passavam E os colegas de Aristarco Sempre faziam piadas Quanto ao seu sonho de ser músico E aí, cara? Ainda vai ficar tocando musiquinha a vida toda? E você acha que sua família vai comer notas musicais? Por que vocês não cuidam de sua vida? Ah, é isso mesmo Deixa o cara em paz Ah, fala sério Obrigado, pessoal Aristarco Não ligue pra eles Siga o seu sonho É isso mesmo, Aristarco Ó, e peça a Deus pra te dar forças em tudo que você for fazer Se for o plano dele que você seja mesmo o que você quer ser Ele abrirá todas as portas Você vai ver É verdade, pessoal Sabe? Ficar ouvindo essas brincadeiras dos outros Sempre me desanima, sabe? Mas aí, aparecem pessoas como vocês Me dizendo essas coisas E eu fico muito mais animado É, eu fico muito feliz Vai fundo, Aristarco É isso mesmo, cara Passaram-se 25 anos E Cidinha e Zed foram assistir a estreia de Aristarco Regendo a maior orquestra do Brasil Puxa, pessoal Que legal que vocês vieram Claro que viríamos, Aristarco Não perderíamos isso de jeito nenhum Você achou Aristarco, lembra quando riram de você lá na sala? Ah, gente O que eu lembro mesmo É de vocês me dando uma força Pra eu seguir no meu sonho É Puxa, gente Muito obrigado Vocês são demais, viu? Vocês são demais Graças a Deus Hoje você está aqui, Aristarco Ah, é verdade Se não fosse por Deus Eu nunca estaria aqui É, isso aí Ah, nossa, cara É muito bom te ver feliz Pessoal O que vocês acham de nós comermos o negocinho agora, hein? Hum, eu estou morrendo de fome É, tem coisas que não mudam mesmo, né? Ah, normal, né, Aristarco? Você sempre tem que comer Ah, 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 ah Obrigado.